Boa tarde galera, passando aqui galera, vou agradecer a todos que torceram por mim, aquele que apostou em mim, obrigado muito pela confiança, pela torcida, graças a Deus, Deus serve, um card muito duro com o Renan Tobias, que a gente fez uma disputa muito linda, que não tinha acontecido ainda no X1, e teve o desempate, eu e ele, estava de 2x2, e sempre a disputa com ele, a gente coloca muito boi, e adiante não podia ser diferente, ontem foi 7 rodadas, e foi decidido nas 7 rodadas, e só gratidão a Deus por tudo, e a toda a equipe, Arashtar, e Condomínio Aguilhante Apolo, a Betvip, a todos que torcem,